Fala gurizada, tranquilo, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje a gente vai tentar fazer uma manutenção aqui no nosso goleta E qual que é a questão Nosso goleta tá bem sujo, mas ele tá fazendo muito barulho Quando a gente vai dar marcha ré, quando a gente vai engatar E a gente começa a tirar o pé Sabe aqueles barulhos trepidados que eu falei pra você? Então, aqueles barulhos que tá aqui Eu passei no mecânico, a gente deu uma olhada Parece que tem coisa solta E eu vou aqui simular uma rézinha Que é a rézinha que mais faz barulho Aí depois eu vou entrar embaixo do carro e vamos ver se a gente acha alguma coisa Deixa eu te mostrar aqui como é que tá o barulho Talvez o seu também aconteça a mesma coisa E pode ser alguma coisa solta Eu vou te mostrar se tiver alguma coisa solta o que é Então aqui ó, vou deixar aqui Vamos ver se você consegue perceber alguma coisa aí E 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 aí Não sei se dá pra perceber muito Não sei se você consegue ver Escapamento E Deixa eu ver se continua Aqui Escapamento Não sei se você consegue ver aqui Olha ali Olha lá no fundo A lata É aqui que tá vibrando Então É a lata Tá toda amassada Essa lata aqui de proteção do túnel Ó Ó Tô totalmente amassada Não sei se você consegue ver O que eu vou fazer Eu vou desamassar ela E aí parafuso Ó Tá tortinha ali ó Ó Tá tortinha ali ó Aqui ó Tá assim que as borrachas Eu preciso comprar borracha e colocar Mas ela tá bem torta É por causa disso que tá vibrando Vou desamassar tudo isso aqui Vamos ver se melhor a vibração E aí eu vou colocar um parafuso aqui soberbo ali ó Naquela lata Já era Tá no esquema Vamos lá Vamos fazer isso aqui Olá gurizada Eu já fiz aquela manutençãozinha de Tá mexendo na lata A lata você viu que ela tava solta E Eu tô aqui com a minha coleta Hoje é outro dia Porque aquele dia tava chovendo muito Eu não consegui finalizar o vídeo E A gente mexeu na lata Lá do escapamento Sabe aquela latinha que faz a proteção do escapamento E ela tava solta Eu andando com o carro Eu vou te mostrar agora na verdade Acho que deu pra você perceber Alguns barulhos que tava fazendo né Quando a gente soltava Principalmente na marcha ré Mas eu vou te mostrar De novo isso E eu já vou te adiantando Por antemão Lembra aqueles estalos que tava dando Não sei se você lembra Deve ter um vídeo Se eu achar esse vídeo aqui Eu vou deixar aqui em cima Pra você ver Quando eu soltava o acelerador Vinha acelerando forte Soltava Eu escutava o meu toque E eu mostrei pra você várias vezes O que que era Ele tinha uma parte do caro Um caroço Ali na lata E o escapamento Ele tava pegando Então eu vou te dar uma amarrada No escapamento Que eu preciso trocar borracha As borrachas tinham arrebentado Lá embaixo E ele tava fazendo barulho Então tem muito barulho Que pode ser isso aí Deixa eu posicionar você aí Vai ficar meio baixo aí A altura da imagem Mas pra ver se você consegue Observar de novo Se o barulho sumiu ou não Dando a marcha ré Ou indo pra frente A embreagem Ela faz um pouquinho de barulho ainda Eu já conversei com o mecânico Pode ser Quando eu fiz aquela troca Que eu percebi Que esse barulho começou Quando eu fiz a troca do câmbio Aquele câmbio Que eu falei pra você Que deixaram sem óleo E eu tava conversando com o mecânico Provavelmente que pode ter acontecido Na hora de colocarem o câmbio Pode ter forçado muito O eixo ali Na parte da embreagem Deve ter danificado ali Por isso que ele faz esses barulhinhos Então depois eu vou ter que trocar Essa embreagem de novo Com uma embreagem nova É... Mas... Vamos lá Deixa eu te mostrar aqui Provavelmente O que que a gente fez Agora você acompanha Se vai fazer barulho Dá pra ouvir o barulho de longe Vamos ver aí que Se vai continuar Mas posso te adiantar Que melhorou muito Vamos lá Vamos lá Dá pra notar que é só barulho da embriagem Dá pra notar que é só barulho da embriagem Dá pra notar que é só barulho da embriagem Que melhorou muito o barulho Ele tá fazendo um barulhinho ali Mas tô se confiando de alguma coisa Porque assim Ela vem esse barulho Tudo bem que não entrou do vídeo hoje Mas aquele barulho gelato Mas tô te adiantando Porque esse barulho Que eu vou perceber Quando eu tiro mais o pé Chega num ponto Ele é macia Ou seja, pode ser que a altura Tá um pouquinho alta da embriagem O que eu vou fazer? Eu vou tentar regular ali Abaixar o máximo pelo cabo Mas eu acho que tem relação com o bracinho ali também Então a gente vai tá Ajustando talvez a embriagem Deixar ela mais baixa Talvez Eu tô tentando tirar muito o pé Isso aí talvez tá Tá fazendo esse trepidar aí De ela demorar pra acoplar né Quando ela chega no ponto certo pra acoplar Então Deu pra você ver que Melhorou muito Aquele barulho de lata Melhorou muito Muito Mas muito mesmo Um barulho de lata E com certeza aí Dá pra gente Fazer essas Essas manutenções em casa Às vezes você condena a embriagem Você vai Se alguém Algum mecânico Você tava com um barulho parecido Algum mecânico foi lá E condenou a sua embriagem Dá uma olhada aí Na parte de baixo aí Porque Pode ser o seu problema Pode ser a questão aí De lata solta Tem uma lata ali Que faz a proteção Embaixo do túnel Do carro né Pro escapamento Não ficar direto Reter um pouco a caloria E Pode tá pegando ali no escapamento Pode tá solto E vibra mesmo Faz muito barulho Acho que é a segunda vez Que acontece isso E aquela ali Acho que foi uma manutenção Que Quando eu levei pra mexer no freio Que foi adiçado o freio traseiro Provavelmente na hora de esticar o cabo Rebentar tudo ali Beleza Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Outro dia Mas a gente conseguiu fazer Essa manutenção aqui Agora tem essa questão da embriagem Que a gente vai fazer uma regulagem aqui Mas Se você quer acompanhar todos os vídeos Clica aqui na bolinha E se inscreve no canal Vai ter muito conteúdo pra você Com certeza você vai gostar Dos conteúdos de Gol de Geração 2 Com certeza vai te ajudar Clica no botãozinho Hypar Que tá aqui Nos comentários Arrasta o comentário pro lado Que você vai ver o botãozinho Hypar Que você vai tá recebendo Muito mais conteúdo De Gol de Geração 2 Beleza Então É esse o vídeo de hoje Encontro no próximo vídeo Então Até o próximo vídeo Falou e Fui Tchau 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 Tchau